O que é isso daí? É tu! Calma. E assim ele passou. Glória a Deus. E o que que aconteceu, igreja? Acabou, Jesus! Não tem mais ninguém aqui não, meu Deus! Tá faltando alguém aqui? Tá. Tá faltando o pequenininho. Cadê ele? Tá tocando lá, ô. As ovelhas. Igreja? Tu pode ser pequena. Tu pode se sentir deste tamanho Quando as palavras vêm. Tu é deste tamanho. Aí tá vindo as palavras. Tá vindo as palavras. É o teu tamanho? Tá vindo as palavras. Tu pode ficar deste tamanho. Mas tu sendo cheio do Espírito Santo de Deus Não tem quem possa continuar. Glória a Deus! Deixe que jogue pedra em você. Deixe que diga que você não presta, que eu não presta. E somos loucos, Jesus. Nós temos discernimento de Deus. Nós temos intimidade com Deus. É verdade, Jesus. Ai daquele, meu pastor, que não tem essa intimidade. Ai daquele que não vai pro pó, não leva sua face ao pó e pede perdão. Senhor, mas eu sou pecador, meu pai. E daí, meu irmão? E Davi, vocês esqueceram de Davi? O quanto Davi pegou? Deixa eu te contar uma história. Eu não era casado. Não era batizado. E Deus me usava. Deus me usava em revelação. Deus me usava na palavra. E assim, a vontade de Deus ia se fazer na minha vida. E o peixinho lá se incomoda. E chega pra mim querendo me diminuir. Como é que na tua Bíblia diz que tu não pode fornicar e tu é amancebado? Tu não é batizado? Como é que tu é usado? E eu sei que tu é usado porque tudo se confirma. Como é que pode? Deixa eu te dizer uma resposta bem simples, igreja. Bem simples. Porque a obra de Cristo, a obra de Cristo, ela é tão necessitada de pessoas, que aqueles que abrem o seu coração, do jeito que estão, Deus usa. Deus usa. Eu digo, Senhor, essa foi a última vez que o diabo satanás apontou o meu coração. Mulher, vamos ali. Peguei a mulher que tem na grama da moto, com um cartão, com um cartão, casemos. Meu pastor, no tempo eu era da semelhade de Deus. Meu pastor, eu quero me batizar. Se batizemos. Fecha a obra e recha a igreja. Pra não passar o que eu passei e o que vocês também já passaram. Porque o diabo quer só porque isso daqui tem. Ele quer só isso daqui teu, pra levantar e botar o dedo da tua casa. Não permite isso não, igreja. Nós somos diferentes, nós somos sal. Qual é a diferença do sal? Da gosto. Onde tu chega, a tua presença. As pessoas acham bom, fica agraciada contigo. Quantas pessoas quando eu chego na casa, como vocês também, pedem, ligam. Agora eu venho aqui, vamos fazer uma oração. Eu tô precisando. Igreja, você precisa de Cristo. Nós somos só um canal. Nós estamos só na brecha. Glória a Deus. Sem se desviar nem pra direita e nem pra esquerda. Tu só segue... Dá ouvido a voz de Deus. Mas pra tudo isso acontecer, hein, Cristo. Tu tem que estar em santidade. Eu recebi um convite, meu pastor. Jesus tá me levando em cada canto. E eu digo, só tu mesmo, Deus. E se tu não fala comigo, Jesus, eu não acredito. Vamos ali numa célula. Eu digo, célula, tá bom, vamos. Peguei minha esposa, fomos. Cheguei lá, moça que tinha me convidado. Jesus me turbou. E o varão guarda a vontade pra viver pra mãe dele. E disse... Diz aí, meu filho. Que tem gente se escondendo de trás da Bíblia. Ele falou, meu Deus do céu. Tá eu, minha mulher, o ministrante. E agora? Tá bom. Não tive coragem, meu pastor. Rapaz, eu vou pra casa. Quando a festa chegou, a moça aqui me convidou, hein, Deus. Isso aí, Cássio. E aí, não, falta só uma coisa que Jesus disse. Tem alguém se escondendo de trás da Bíblia que eu não falei. Disse que eu ministrei na palavra lá, eu digo sim. Ele é homossexual. Homossexual. O cara lá, com a Bíblia. Assim, 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 a sábado. Isso era na segunda-feira. No sábado. Mas tu sabe o porquê que Deus permite isso? Porque a obra é falha, a obra é necessitada, meu Deus. A obra é necessitada de pessoas. Claro que lá no dia, vai vir a cobrança. Vai vir a cobrança. Vai vir a cobrança. Igreja. Vamos escrever. Vamos permitir que Deus escreva o nosso nome. E nenhuma corracha no mundo espiritual vem apagar. Glória a Deus. Não vamos deixar a nossa caminhada aqui na terra vir a cobrança no nosso nome no livro. Vamos nos permanecer. É difícil, irmão. É difícil. Mas não é impossível. Louvado seja o nosso nome no livro. Louvado seja o nosso nome. Louvado seja o nosso nome. Igreja. Conversa com Deus. More a Deus. Faz uma conexão direta no céu, igreja. Te liga no céu. No teu cabozinho da internet que nós liga, no computador, liga teu cabozinho também com Deus. Não permita que Deus venha dormir no teu barco para quando vieram as dificuldades, as tempestades, tu vim se lembrar de Deus. Porque Deus, Ele não é 190, não. Deus não é policial na hora da tua dificuldade. Tu irá 190. Ei, Deus. Tu não está vendo não o que está passando na minha vida? Deus não é isso, não, meu irmão. Glória a Deus. Deus não é policial, não, meu irmão. É verdade, Senhor. Diz que eu tenho 190, mas não conta o telefone do gancho, não. Fica direto. É verdade, Deus. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Fica numa ligação infinita com Ele. Aleluia. Sem limite com Ele. Aleluia. Permanece nessa ligação, tu pode até fazer um 190 pro céu. Mas não que tu não te ligue. Se for o celular, tu não aperta o vermelho lá. Te liga no céu, igreja. Te liga no céu. Aleluia, Deus. Porque Deus quer te dar a vida. Aleluia. Uma parte é de Deus, aleluia. E a outra parte é tua. Aleluia. Aleluia. Quando tu abre a tua boca e diz, aqui chegou um ponto final. Pra mim não tem mais jeito. O médico disse que eu tenho cinco meses e vou falecer. O homem chegou na minha porta e disse que o meu filho tá devendo as drogas. Se não pagar, vai matar o meu filho. O meu marido ou a minha esposa me largou. Oh, Deus. Oh, Deus. O que eu quero ser de Deus? Aleluia. Não perde a conexão do céu, não. Aleluia. Não perde não, igreja. Aleluia. Te mantém conectado no céu. Aleluia. Porque Deus se levanta do seu trono para ouvir as tuas orações. Aleluia. Aleluia, Deus. Não é o que eu tô falando, não, igreja. É aqui. Aleluia. É aqui. Qual é o Golias que tá se levantando? Pega três pedrinhas lá. Pega três. Três pedrinhas. Pega só três pedrinhas. Tu sabe o que representam aquelas três pedrinhas que Davi pegou? Deus, Jesus e Espírito Santo. As três pedras que o menino Davi... Menino, ele foi lá naquele local e pegou três pedrinhas. Faz a diferença com essas pedras, igreja. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Usa essas pedras. Que pedra é essa, irmão? Está aqui a pedra. Glória a Jesus. Está aqui a pedra. Pega essa pedra aqui e lança na cara do capeta, meu irmão. Glória a Deus. Não te cala, não, na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus na dificuldade e na abundância também. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus. É verdade. Glória a Deus. Dizer, cadê o teu Deus? E tu está devendo aí, os cobradores não saem da tua casa? Deus. Não permita, pai, que diabos satanás, lá do inferno e aponte o dedo na minha cara, não, Senhor. Eu quero trabalhar, eu quero pagar minhas contas, eu quero sanar o que eu não devo. Aleluia, Senhor Deus. Não deixe aqui o ponto. O ponto final é teu. O ponto final é teu, igreja. Não dá mais. Não dá mais, não. O que eu podia fazer, eu fiz. Na doença, nas drogas, na separação, na constituição, na mentira. Não dá mais. Vou estacionar no banco. Aí Deus se levanta. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Agora é a minha vez. Aleluia, Deus. Agora é a minha vez. Agora tu vai ver que eu sou Deus na tua vida. Faz maravilhoso, Deus. Agora tu vai ver que eu sou Deus do impossível. Aleluia, Deus. É verdade, Deus. E como a irmã relatou aqui, a mesa vai estar posta. Glória a Deus. E tu vai estar com um sorriso 15 para as 3. Glória a Deus. Tu vai estar alegre no teu coração. Glória a Deus. O teu coração vai estar saltitante. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus se levantou ao teu favor. Glória a Deus. Glória a Deus maravilhoso. No mundo diz. Perdão. Na palavra diz. No mundo tereis aflição. Deus deixou bem claro. Ele não disse. No mundo ímpio vai ter aflição. No mundo o crente vai ter aflição. Não. Falou. Geral. É, foi geral. Foi pra mim, foi pra tu, foi pra tu. Foi pra quem. Foi pro ser vivo, pro ser humano. Só que a diferença ruim de nós é porque nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos blindados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso não podemos dar brecha nesse brindamento de Jesus para Satanás entrar em nossas vidas. Nós temos que nos permanecer santos. Mas é difícil. Mas abre a tua boca e pede perdão. Quanto que Davi pecou a Deus? Coisas absurdas. Mas tu sabe porque que Deus perdoava Davi? Porque ele pedia perdão de coração. Primeiro Davi rasgava o seu coração mediante o trono do Senhor. Aleluia. O meu Deus, ele se comove com o coração que abandona. Aleluia. É verdade, é verdade, Deus. O meu Deus está vendo o teu pedido de perdão. Aleluia. Porque tu pegou. Nós somos falhos. É verdade, Deus. Nós somos falhos. É verdade, Senhor. Mas no momento que abrimos, rasgamos, estouramos o nosso coração na presença de Deus. A tua face vai no pó. Deus se levanta com o maior prazer. Glória a Deus. Aleluia. Deus se levanta com a vontade do trono. Glória a Deus. Tirar o perdão necessário. Aleluia. Aleluia. Deus se levanta com a vontade do trono. Deus, eu estou aqui. Te entregaram. Teus irmãos te venderam. Da glória a Deus. José foi vendido. Sabe por quê? Porque ele comprou o sonho. E a inveja perdeu. É verdade, Senhor. A inveja foi tão grande. E disse, nós temos que se desfazer dele. Como? Eu tenho até uma ideia. Vamos vendendo. Mas tu que foi vendido. Tu que foi entregue. Tu que foi jogado. Eu estava com isso. Nem tu sabe o tamanho da tua vitória. Paulo e Silas. A glória a Deus. Paulo e Silas louvaram. Paulo e Silas louvaram. E a obra de Deus ali se fez presente. Maravilha. Verdadeiros adoradores, louvado seja o Teu nome, ó Seu Deus, Santo, Santo, Santa Jesus, a Palavra de Deus, em João 14, 14 e 12 diz, que nós, nós igreja, nós podemos fazer obras maiores do que Deus, se alguém tiver dúvida, abra sua Bíblia, em João 14, 12, e Deus, como as coisas de Deus são perfeitas, Ele fala e prova, sabe aonde? Em Atos 5, 15 e 16, falando a respeito da vida de Pedro, quem é que sabia aqui, que a sombra de Pedro, por onde passava por aonde? Eu leio a Bíblia todo dia, eu como a Bíblia todo dia, eu bebo a Bíblia todo dia, e eu nunca vi passagem da Bíblia, dizendo que por onde Jesus passava, sua sobra curava, se alguém já leu, por favor, se manifeste, eu nunca vi passagem da Igreja, eu nunca vi passagem da Igreja, eu nunca vi dizer que a sombra de Jesus curava, já a de Pedro, por que a Igreja? Porque era cheia do Espírito Santo, Glória a Deus, Aleluia! As pessoas saiam dos seus lares, as pessoas da circunviância saiam de seus locais de trabalho, de seus lazeres, para ter um encontro com Deus e a sobra de Deus a sobra de Pedro passando e não só curava não expulsava a obra é completa na tua vida igreja não é só 50% não deixa eu te dar uma dica aqui igreja tu sabe uma passagem uma das passagens para nós estarmos no céu junto com o Senhor Jesus Cristo não te cala num momento desse daqui tu pega a tua boca e dá glória a Deus dá aleluia se fale mistério, fale mistério sabe por que? o aleluia e o glória a Deus é uma chave toda vez que tu vai dando um aleluia um glória a Deus é verdade a chave vai entrando um pouquinho na fechadura vai entrando glória a Deus entramar um pouquinho aleluia entramar um pouquinho aleluia a Deus fale mistério entramar um pouquinho glória a Deus no final da tua jornada amém seja bem-vindo glória a Deus é verdade seja bem-vindo seja bem-vindo porque abriu a tua boca e não deixou que Jesus dormisse no teu barco é verdade Deus seja bem-vindo que o meu coração está aberto a te receber aleluia eu viajo tanto tanto nas minhas imaginações como será no céu eu brincando com Deus oh Deus vamos brincar com Deus vamos correr pelas ruas de ouro como vai ser gostoso isso rapaz aleluia é difícil aqui na terra mas imagina tu cara a cara com Deus aqui oh onde tu não vai? por que tu não fica cara a cara? oh é fulminante na hora é mas no teu corpo de glória tu está lá com Deus Israel aleluia aleluia brincando com Ele conversando com Ele trocando uma ideia meu Deus que prazeroso isso é verdade igreja entenda isso para e pensa um pouco é verdade aleluia o quanto vai ser é difícil é difícil é difícil é verdade vai dar glória a Deus aleluia 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 santo e santo és o teu corpo aleluia 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 tá bom que deixa que Deus faz as demais coisas aleluia aleluia muitos de nós não estamos ouvindo a palavra do Senhor Domingo, meu pastor me colocou das sete da manhã a meio-dia em oração da igreja. Todo mundo ia lá, orava uma hora e ia embora. E eu lá. Senhor, Senhor, de sete da manhã a meio-dia. Aí ia chegar uma hora rapidinho e bora. Tudo tá bom assim. Tudo é tranquilo, boa obra. Eu faço convocado. Saí de tarde, bora. Bora almoçar, bora. Lá Jesus tomou uma moça pra minha vida e disse Toda dúvida, toda dúvida, tá repreendida agora em nome de Jesus. Porque eu mando tu falar e tu se calas. Glória a Deus. Igreja, quando tu sentir no teu coração de falar pro teu pastor, pra tua pastora, vai. Repreende todo espírito de dúvida. Dúvida não é de Deus. Abre a tua boca. Profetiza nos ossos secos. Profetiza nos ossos secos. Glória a Deus. Dá brecha pra Deus te usar de tal maneira que tu nem vai entender o que tá acontecendo contigo. Glória a Deus. É verdade. Calamos. Às vezes nós se calamos. É verdade. É verdade, Senhor. Mas toda vez que tu se cala, que eu me calo, a cobraça vem. É verdade. Não vem domingo. Abre a tua boca quando é um mandato. Ele aqui. Não fica com dúvidas não. Que é eu que tô falando ao teu coração. É eu que tô te mostrando. Não tinha covarde. Não tinha covarde. É o bicho. Porque senão ele vai vomitar. Ele vai vomitar. Ele vai vomitar. Aleluia, Deus. E se tu não clamar, quem vai clamar a igreja? As pedras. As pedras. É verdade, Deus. As pedras. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha cara vai ficar onde? A minha cara vai ficar onde, igreja? Aleluia. É verdade, Deus. Tu passar o jumento, tá lá falando. Tu vai querer morrer naquela hora. É verdade, Deus. Abre a tua boca. Glória a Deus. Te liga no céu. Aleluia, Deus. Tira toda a dúvida do teu coração. Dúvida não provém de Deus. Verdade, Senhor Deus. Dúvida não é de Deus, não. Deus quer te usar. Aleluia, Deus. Mas não importa onde Deus quer te usar. Aleluia, Senhor. Um casal de pastores. Conforme a tua vontade. E a mãe da pastora é enferma. Glória a Deus. A pastora me liga. Passemiro. 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 Pra você vir aqui agora. Que Jesus mandou você vir aqui orar na minha mãe. Amém, minha pastora. Aí eu perguntei comigo. Um casal de pastor lá. Jesus quer me usar. Tirar aqui da minha casa. Pra mim ir lá. Não questiona não, igreja. Só faz o que Deus mandar. É verdade, Deus. Não questione não. Veste a tua melhor roupa e vai fazer a obra. Aleluia. Não tem. Faz de qualquer jeito. É verdade. Glória a Deus. E lá eu cheguei. Lá eu cheguei. Eu tô aqui, meu senhor. Vamos orar. Posição de mão. Oremos. Com vinte minutos a mulher tava saltitando. Cadê a pressão alta? Cadê? você? Tchau! Pra quem usar o intento. Porque meu Deus disse. Tchau. Tu não é pequeno não, Igreja Tu não é pequeno não Tu pode sim fazer uma oração pelo teu pastor Tu pode Não se sinta pequeno Se sinta pequeno na presença de Deus Mas tu é um pequeno cheio do Espírito Santo de Deus Deus é Jesus, aleluia, grande Deus E te digo um algo Aleluia do diabo satanás Quando o inferno querer te lembrar do teu passado Ele querer te voltar atrás Tu só lembra a ele o futuro dele, tá bom? Só lembra a ele o futuro dele Acho que a頭 gedachtou pelo passo, o que? Aleluia do diabo Aleluia do diabo Aleluia do diabo Eu queria não Abre a tua boca Abre a tua boca Vai passando no meio da rua Não conheça aquela pessoa Sentiu vontade de falar do amor de Deus pra ela? Fale Sabe por quê? Porque eu te digo Agora Porque se alguém dá a família Dessa pessoa Ou até mesmo se for crente Se alguém chegar e falar Não vai acreditar Porque conhece os problemas Conhece o que que tá passando na vida dela Então se o que que Deus faz Não te conhece Entrega aí pra ele O cara já faz logo assim É Deus mesmo Como é que esse cara sabe? Como é que essa pessoa sabe? Que eu tô desempregado Que meus filhos tão na droga Que meu marido me deixou Como é que essa pessoa sabe? Vai entendendo aí igreja Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Tu és maravilhoso Deus Aleluia Santo Santo é o teu nome Aleluia a Deus Tem pessoas aqui que tá precisando Procurar um pouco mais Aleluia a Deus Tem pessoas aqui que tá precisando Levar sua face ao pó Um pouco mais Aleluia a Deus Aleluia a Deus E eu te digo Mata tua carne Aleluia a Deus Aleluia a Deus Te entrega ao Espírito Santo Aleluia a Deus 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 Esquece o teu problema Esquece a tua dificuldade Aleluia a Deus Se eu fosse dar ouvido A minha dificuldade hoje Meu Deus Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Eu estaria aqui? Estaria não Eu tava dentro do meu quarto Trancado Fazendo currículo Se não tava no meio da rua Entregando os currículos Mas eu não tava aqui Primeiro As coisas de Deus Primeiro As coisas de Deus Tá bom, igreja? Glória a Deus É verdade Mais coisas Serão acrescentadas Aleluia a Deus Santo Santo É de teu nome Aleluia a Deus De ouvido a palavra do Senhor Aleluia a Deus De ouvido a palavra do Senhor Glória a Deus Tremendo lá Glória a Deus Aleluia a Deus Oh Deus E profetiza a igreja Glória a Deus Fala com os ossos lá Aleluia Fala com a tua dificuldade Aleluia Fala com o teu problema Que não é teu problema Tu tá só passando por ele Ou ele tá passando por ti Aleluia a Deus Abre a tua boca e diz Sai da minha vida em nome de Jesus O meu Deus e o teu Deus Ele usou uma coroa de espinho Pra hoje Ele tá com a coroa de espinho Glória a Deus Porque ele quer te ver Junto com ele na mão Aleluia a Deus Muitos nós vamos pensar Que vamos ver Lá Mas nós vamos estar enganados Mas a misericórdia de Deus Que vem nos alcançar Glória a Deus Glória a Deus Tu és maravilhoso Santo, santo és o teu nome Aleluia Esse hino É você Que tem que parar um pouco E ver como é que está a sua oração Qual o tempo que tu está atirando para Deus? Dez minutos? Cinco minutos?